Sabe o que acontecia quando a gente chegou aqui? O sol se punha 9 horas da noite. Agora são 3 e meia e olha só. A gente tá perto. Ainda parece meio isolado, mas a gente tá se pondo. 4 horas, vai estar escuro feito em pé. Olha aqui, a gente tá perto, a gente tá aqui e precisamos chegar aqui. A gente tá ali ainda? Aqui. Não, olha o que a gente andou. A gente tá aqui e a gente andou. A gente andou a cidade inteira. A gente conhece mais do seu dofo que a Bruxelas. A gente tava aqui. Não, a gente tava aqui. A gente tava aqui, ó. Cadê a ponte aqui? Não, a gente tava aqui. A torre? A torre é aqui, por aqui. A gente tava aqui, a gente andou lá. Não, a gente tava aqui, a pizza. A gente tava aqui. Agora a gente tá aqui e a gente vai chegar ali. Pô, mais da metade a gente andou. Nossa vida de pedestre na Europa, cara. Nós estamos nos superando. Você esperava que fizesse isso no Brasil? Alonzi? Alonzi!